Oi mocinhas e mocinhos, tô sem microfones, deve estar uma porca Pra quem saiu agora do meu vídeo do Insta, não se esqueça de comentar aqui embaixo Hashtag confia, pra quem não sabe o que eu estou a falar, é porque não me segue no Insta E não viu o vídeo que eu postei lá, então corram pra ver, ok? Pessoal, para o vídeo de hoje eu vim aqui fazer a minha playlist A playlist da Tiamin não cai com a Tiamin sentada, mas dessa vez vai ser, por quê? Porque eu, assada, vocês adoram meu estilo musical, eu saio, vocês adoram as minhas músicas, eu saio também Então eu guardo sempre, eu acumulo, eu deixo-vos assim mesmo, com vontade de saber qual é a música, qual é a música Pra depois o quê, vou chegar aqui e explodir já todas as músicas de uma vez pra vocês Primeiro ponto, esse vídeo vai ser assim, muito, muito, muito aleatório Eu vou simplesmente por as músicas que eu mais tenha ouvido nessa quarentena Podemos estar num funk, depois já estamos num slow, depois num akizomba, não, não, mas é por aí que vai ser Não vai ser só um estilo em si, se bem que vocês pedirem a minha velhice, good vibes Que já está no meu... no meu Insta Já está na minha Apple Music, se vocês me seguirem, vocês vão ter lá toda a minha velhice bonitinha, bonitinha Até porque eu nem esqueci, eu vou pôr todas as músicas que estão lá Dá as que eu mais ouço, estarão aqui, ok? Então é isso pessoal, bora pro vídeo A primeira é Confia, vou deixar aqui tudo escrito Que é a última música que eu estive a falar com vocês no meu Insta Corram também, vamos lá também, sejam assim mocinhas Da regra que acompanham o Insta e Youtube, tudo junto E a primeira música é Confia, vamos ouvir, que é uma música que está assim Essa é uma música que fica na cabeça, ficou assim na minha cabeça Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês Vocês até sabem que o meu Insta não é assim tanto rap Porque eu não entendo nada do que falam Mas já, vocês sabem que esse insta, beat, cores me conquistam Então não foi a dessa música, ok? A próxima música é, deixa eu falar a próxima música É o espelho, que é fatia A próxima música, eu estou tipo, in love com esta abundância Eu não estou a ouvir 1500 ou isso, assim, em um segundo E a primeira é Tama Cuiabue, é Fim do Mundo A próxima música é, uh, música que vocês muito querem É do Divian, Divian Favorite mistake Vamos, papo de, papo de, papo de, papo de por várias, né? Vamos agora do mesmo cantor Like I Want Isso é muito, muito, muito som Olha, não vou por aqui todas as músicas Também, não sei se o YouTube vai me permitir por a música assim por cima da minha voz Se não me permitir, vocês vão estar aí a ouvir esse tempo toda da minha voz horrível Perdão Mas, primeiro, tem melhor pra vocês, né? Próxima música é Pelo visto, eu só ouvia o jovem, não tem mais próxima música Friends, Division, é assim que se diz o nome dele? Mas, você vai gravar? Estou Próxima música é Não tem próxima música, acabou isso Estou, bebê Não sei explicar, mas eu amo muito essa vibe Vocês quiserem mais dessa vibe Tá tudo no meu perfil Tá tudo na minha playlist da Apple Music, ok? Próxima música é Lento, da Lauren Qualquer coisa, encontrei do nada, curti Próxima música é Do Luan Santana, Boa Memória Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Precisava beber água com gosto Eu sabia que ia dar porcaria Continuando Já beberam água hoje Próxima música Vamos ver aqui na minha playlist Minha playlist é tão, tipo Ah, esta aqui Surrender Que vocês pediram Essa música é muito Eu não sei Tá vendo aquela música Que faz assim Sentir coisas Essa música é muito Essa vibe É bacia muito E esse é um som Próxima música é É essa música Não vamos mentir Da titica Meu coelho é Tá domina Eu quando estou a treinar Põe isso Essa música é inspiração Não sirva Tá domina Tá domina Agora vamos na minha playlist Do funk Né Vamos ver se tem aqui Alguma música que eu quero Partilhar com você Claro que tem Uma som Já acabou faz tempo Nosso lance Não vai participar Com o amor Não tem perdão Devia ter pensado Nisso antes Antes de acabar Com a nossa relação Mas se tu quiser Eu vou te beijar Porque Próxima música É Tá bom demais Do Teu Costa Teus Costa Eu falo pessoal Para não estragar Essa playlist Que já dá uma salada russa Mas pelo menos Consegui partilhar As músicas Que eu mais ouço No meu insta E vocês estão sempre 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 A perguntar qual é Aqui tem Aqui tem-vos a resposta Mas se vocês quiserem Todinhas as músicas Vocês podem ir Seguir na Apple Music Que eu tenho lá Várias para isso Ok Então a ver Como estamos sempre E acabamos de pé Porquê? Porque a música A música é cura A música é vida A música Não sei definir a música Mas já Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de Deixar o like Subscrever o canal Compartilhar para todo mundo E é isso Beijo Ajudem esta família A crescer Ok